Tá pra dar mão, cara e chão, não tem conceito não Antes do filme da sua vida, só mais uma coisa tá aqui no portal E é a última vez que eu vou falar Seu psicológico preparar Que eu não vou mais te esperar Eu vou ver a todo mundo Brilhar o maior amor Depois que eu ficar com essa cidade inteira E cê vai lembrar Do tanto que eu te dei agora E o tanto que você não deu valor É só hora eu encaixar você Você não deu valor Você não deu valor, não deu valor, não deu valor Amém demais e agora eu não quero mais nem saber Deixa as outras aproveitarem por você Eu vou pegar todo mundo Brilhar o vagabundo Depois que eu ficar com essa cidade inteira E o tanto que eu te dei agora E o tanto que você não deu valor É a sua única chance e vai ser E qualquer maldada por aí Vou te beijar, vou se perceber Sem ver que é você Eu vou virar um vagabundo Vem beiçu Boa noite!